Beleza aí pessoal, eu sou o Ricardo, esse aqui é o canal da R Auto Mecânica e hoje a gente vai resolver um problema de aquecimento aqui no Uno O Uno tá passando a temperatura, então a gente vai fazer a troca do cebolão e da válvula termostática, eu vou dar todos os toques aí porque que a gente vai trocar, a diferença de temperatura toda essa parte aí, vamos trabalhar? Aí galerinha, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai trocar a válvula termostática, vamos trocar o cebolão também porque esse carro aqui ele tá passando um pouco da temperatura o carro tá dando uma fervida aí então a gente já troca os dois, já coloca os dois com a temperatura certa aí pra não dar diferença de cebolão e válvula termostática aqui tá muito, tudo muito antigo então a melhor coisa é fazer a troca dos dois pra você não ter dor de cabeça mais com problema de aquecimento a gente vai soltar os parafusos aqui, são quatro parafusos e aqui tem um detalhe pessoal, quando você vai fazer a troca dessa válvula termostática tem que tomar muito cuidado porque esses parafusos aqui tem problema de quebrar por ferrugem, que vai entrando água neles e eles vão enferrujando lá dentro então o que acontece aqui? É com cuidado porque se quebrar, normalmente se quebrar os de baixo você tem que arrancar até o cabeçote pra você poder fazer uma rosca nova ali tomar esse cuidado, esperar esfriar um pouquinho pra fazer a troca do cebolão também tirei a mangueira aqui a gente já colocou o dedo aqui ó a válvula termostática tá no lugar, dá pra sentir ela aqui quando você tá na dúvida, você fez aquele teste de temperatura não teve certeza? é só tirar a mangueira aqui e colocar o dedo ó colocou o dedo você já sente ela aqui se o dedo passar direto é porque tá sem válvula a gente conseguiu soltar três parafusos aqui que não estavam travados, mas esse de cima aqui travadíssimo a gente usou um pouco aqui do HB1001 pra destravar, colocamos um pouco ali, esperamos um pouco aparentemente ele deu uma mexida aí a gente vai ver se vai sair com a rosca ou não pode acontecer, por que que ele trava o parafuso? porque a água pode penetrar na rosca ali e vai enferrujando a rosca do parafuso e na hora de tirar essa ferrugem bloqueia e não quer deixar o parafuso soltar normalmente o parafuso quebra nesse caso aqui a gente conseguiu dar uma mexida aí vamos ver se ele vai soltar por inteiro conseguimos soltar o parafuso onde ele tá travado aqui é mais na carcaça da válvula termostática do que na própria rosca ali ó ele soltou e não solta da carcaça se ele gira em falso na carcaça a gente vai dar uma pancadinha pra ele tirar situação que tá a válvula termostática aí ó muito ruim mesmo então a gente vai dar uma limpada planear essa peça aqui pra dar um assentamento legal aí também dá uma bela caprichada aí pra vocês verem quanto que a água penetrou nesse parafuso aqui ó que a rosca aqui na frente aqui tá mais grossa do que o fundo do parafuso o parafuso foi estreitando aqui por isso que ele travou aqui na carcaça ele travou bem aquela ferrugem que tá lá ó por isso que a gente tem que colocar aditivo sempre na água porque se a ferrugem tomar conta aí fica dando essas dores de cabeça ainda bem que esse parafuso soltou a gente vai usar uma válvula termostática da Iguaçu pessoal vai usar vai trocar válvula termostática não coloca de qualidade duvidosa coloca de marca de confiança eu sempre confio nas peças da Iguaçu aqui a gente vai já vem com a juntinha ó uma junta boa não é aquela junta de papel fininho que o pessoal coloca já começa a vazar vem uma vedação boa de borracha você já compra já vem completo o kit completo quem quiser saber o código aí da Iguaçu é o 401-12-10-82 essa válvula aqui é de 82 graus então ela vai abrir com 82 graus e eu vou também colocar um cebolão da Iguaçu lá de 92 graus original do carro esse aqui é de 85 a 95 é com esse rabicho aqui ó esse cebolão vem com um rabicho é um fio colocado aqui já vem com a roelinha aqui ó pra fazer a vedação com a linha de qualidade porque a gente pega muito vazando ali na roelinha do cebolão porque o pessoal coloca uma roelinha que quebra na hora de apertar então tem que ter o torque correto aí pra apertar também é... aqui tem todas as explicações pra todos os carros que ela serve ela serve pra Fiorino Premium aqui é só você olhar o código e o ano esse aqui é de 85 a 96 de 85 a 94 esse aqui é um Uno onde a gente tá instalando aqui é um Uno Mili 1.0 né pra você ler é Mili de 85 a 95 é esse modelo de cebolão aqui agora a gente vai fazer a instalação lá já limpei o lugar lá pra colocar tem que tá bem limpinho pra gente instalar essa válvula termostática aqui pra não ter dor de cabeça de vazamento limpar bem e depois a gente vai colocar um aditivo também a válvula termostática que tá velho essa daqui e olha a sujeira que tá parada nela aqui ó ela tá até aberta pelo canto ali dá pra saber que ela tá aberta mas a sujeira que travou nela aqui a ferrugem que tá travada nela não deixa a água circular aqui se o carro é um carrinho mais cansado aí o motor já não tá aquela grande coisa você acha que o carro tá passando muito da temperatura e você não quer usar o cebolão de 92 graus o que você pode fazer aí pessoal tem muitos carros que já chegam assim desse jeito aqui na oficina você corta essa parte do chicote aqui ó coloca dois plugs desse daqui na ponta aqui e você pode colocar um cebolão um pouco mais gelado só que ele tem que ter uma diferença de 3 graus pra cima da válvula termostática se a válvula termostática é 85 graus essa daqui é 85 graus você pode colocar um cebolão aí de 88 graus de 89 graus porque o original é 92 mas você tem que abaixar um pouquinho essa temperatura você acha que tá passando você corta o chicote pra você poder usar essa parte aqui coloca os plugs pra ser encaixado aqui no cebolão novo e depois faz a emenda tudo certinho é bom sempre soldar também pra não dar mau contato porque mau contato pode queimar a fiação aí e você colocar um cebolão desse modelo aqui com 88 graus 89 graus é só dar uma procuradinha aí que vocês acham a rosca do cebolão sempre vai ser a mesma dificilmente tem um cebolão aí com rosca diferente então é só você fazer isso aí uma, dois plugs desse daqui nesse caso aqui eu não vou fazer eu só coloquei aqui pra vocês que o motor do carro ainda tá muito bom mas se você achar aí que o seu carro tá passando muito da temperatura o motor tá cansado demais aí e você não tem grana aí pra fazer o motor você pode fazer você só não pode colocar um cebolão da mesma temperatura aí da válvula termostática se você colocar no mesmo a ventoinha vai ligar em horas erradas então tem que ter uns 3 graus de diferença aí válvula encaixada no lugar já planejamos a peça aqui também pra fazer o encaixe ali a gente tem a planejando o carburador já planejamos e agora é só instalar os parafusos aí lembrando que a borrachinha vai lá naquela posição não colocar a válvula ao contrário já peguei alguns aqui com a válvula ao contrário com essa ponta virada pra fora já colocamos a peça no lugar com a junta nova parafuso novo também os dois de cima tive que trocar os parafusos tava muito ruim e já tirei o cebolão também pra quem quiser saber aqui é uma chave 30mm encaixado lá embaixo do radiador bem lá pra baixo é um pouquinho ruim de encaixar a chave mas dá pra soltar e bastante ferrugem aqui não pode criar muita ferrugem aqui porque ele dificulta o cebolão a funcionar direito aí também vem um chicotinho né que nem eu falei pra vocês já vem um chicote junto aqui não é igual os outros que os plugs são diretos já tudo funcionando ventoinha ligando perfeito temperatura ideal abaixando a temperatura com o termômetro aqui a gente consegue ver a temperatura certinha válvula aberta essa válvula abriu 82 vai subindo a temperatura perfeito pessoal ventoinha ligou novamente água tá circulando é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou curta se inscreva no nosso canal facebook e instagram tá na linha de baixo aí e até o próximo vídeo pessoal falow falow Transcrição e Legendas Pedro Negri